Oi gente, hoje é quarta-feira de cinzas, né? Agora são mais ou menos, ou menos não, são 3h15 da tarde agora. Eu, meu marido e o Artuzinho, nós vamos na lotérica, né? Pagamos as continhas, né? Que a gente sempre deixa pra pagar depois do carnaval, né? E vamos comprar umas coisinhas. Vou comprar um presentinho, porque eu vou no aniversário domingo, eu vou comprar um presentinho, tá? Aniversáriozinho de um ano. Aí eu vou escolher alguma coisinha pra ele. E talvez eu vou passar no supermercado pra comprar alguma coisinha aqui pra casa. Acho que fruta que tá precisando, ligurte, algumas coisinhas assim, tá? Aí o caminho eu mostro pra vocês, ok? Gente, pagamos todas as contas, né? Agora nós vamos comprar um presentinho do nosso pequeno, nós vamos na festa daqui do domingo. Chegamos aqui, é um armarinho que nós estamos indo comprar o presente. Armarinho, gente. E aí, gente? Acabamos de sair do armarinho agora, agora nós vamos dar uma passadinha no sacolão. Vamos comprar algumas verdurinhas também. O Artuzinho e o Teteco tá aqui atrás, ó. Olhando o carro que tá ali na rua. Gente, agora a gente já tá indo embora. Passamos no sacolão, compramos umas coisinhas. Acabou que nem deu pra me mostrar pra vocês. Eu comprei umas coisinhas aqui, é... presentinho pra minha mãe, pra dar o mal pra minha avó. É aniversário delas em março. Compramos lembrancinhas. Então, eu vou mostrar. O Artuzinho tá aqui com sono, tá meio irritado. Eu não tô com sono. Aí, tá vendo? Ele falou que não tá com sono, não. Mas tá irritado, é tá. Eu não tô... Eu não tô irritado. Não? Aí é o seguinte, gente. Agora a gente já tá indo embora pra casa. Agora já são 6 horas da tarde, tá? Aí eu vou comprar os presentinhos, guardar as coisas direitinho e mostro mais pra vocês na hora que chega lá em casa, tá bom? Cheguei, tomei um banho, né? Troquei de roupa, que tá um calor, gente. Vocês não tem noção como é que tá o calor lá fora. Tá demais. Tá tudo cheio, supermercado cheio, sacolão cheio, armazém cheio. Mas aí eu vou comprar as coisinhas que eu falei que eu ia comprar pra vocês. Acabei que eu não passei, eu não mostrei pra vocês no supermercado, porque tava muito difícil de gravar. Aí eu só mostrei um pouquinho do sacolão, né? Que vocês viram. Aí, gente, aí o que que eu comprei? Vou mostrar pra vocês. Comprei esses sutiãzinhos, tá vendo? Pra presentear. Olha que glacinho, gente. E esse aqui foi o presentinho que eu comprei pro... Tá vendo? Pro filho da minha colega. Um presentinho de pratinho, baldinho de areia. E é isso aí, gente. Essa foi só a minha tarde de hoje, tá? De quarta-feira, amanhã começa minha rotina de novo, volto a trabalhar. Quer dizer, todo mundo volta a trabalhar, né? Eu pensei que ia tá vazio, é, supermercado, tá tudo lotado, gente. Vocês não tem noção, né? Aí foi isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, gente, cliquem em gostei aqui embaixo pra mim, tá? Se inscrevam no meu canal também. E compartilhem nas redes sociais, tá bom? E vejam outros vídeos que eu tenho lá também, viu, gente? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.